A formação de professores de inglês em Sergipe, a partir das teorias de novos letramentos, começou em 2010 com professores daqui do Departamento de Direito das Estrangeiras e também alunos. E nós temos, então, professores do ensino básico que estão colaborando conosco, muito gentilmente, e que vêm trabalhar com a gente já por mais de um ano. A gente tem encontros regulares e trocamos ideias, fazemos sugestões, ouvimos o que eles têm para dizer e estamos tentando construir algo aí em comum e que também contribua para a prática deles e aproxime a universidade do ensino básico, que é uma reclamação muito comum entre professores do ensino público, do ensino básico e de ex-estudantes da universidade. E esse é um dos nossos objetivos também, fazer com que esse gap, pelo menos, diminua. E a gente tem, fez várias maneiras de, digamos assim, sendo um projeto de pesquisa, né? Coletar dados, nós fizemos entrevistas, questionários, gravamos aulas, trabalhamos juntos em cima de um programa de ensino, pelo menos por algumas aulas, né? E estamos na fase final aí agora, que é justamente esse, de trabalhar, talvez tentar trabalhar o ensino de língua a partir de um viés dos novos letramentos, pelo menos por um período aí que seja, para que esses professores possam ter uma ideia de como isso possa ser e, na medida do possível, colocar em prática também no seu dia a dia. Como a Valquíria disse, não é a nossa intenção substituir algo que já existe, mesmo porque não tem como isso. Cada professor já tem a sua bagagem, a sua formação e isso vai continuar se refletindo, né? Não tem como apagar essas coisas. Então a nossa proposta não é substituir algo que já existe, mas propor outras possibilidades, outras formas também de se trabalhar, tá? Porque a gente vê, como o Valquíria disse também, que muitas vezes a ideia que se tem do ensino de língua é o ensino da língua em si ou da gramática, ou seja, da sua estrutura, né? Isso, muitos professores pensam assim e, quando a gente fala de novos letramentos, isso a gente tenta desviar, né, dessa visão, tentando trazer outros elementos que são muitos elementos que a Valquíria trouxe, como a heterogeneidade, a diversidade cultural e outras diversidades também, e eu vou comentar um pouco melhor sobre isso depois, né? E, ou seja, tentar trazer para a aula de línguas outros aspectos relativos à formação, relativos à identidade, a experiências, trocas culturais e assim por diante, né? E, em termos de língua inglesa, nós temos aí, então, o aspecto mesmo de como todo mundo diz, a maioria das pessoas dizem que o inglês é uma língua universal, a língua da globalização e assim por diante. Então, com o inglês e outras línguas estrangeiras, nós justamente temos que estar abertos para essa diversidade e essa diversidade inclui não apenas falantes de outras línguas, dessas outras línguas, mas a diversidade que nós temos aqui mesmo, né? Então, quando eu falo de serviço e do local, eu não quero dizer assim, coisas que são típicas daqui, né? Mas coisas que estão no nosso dia a dia, mas que também estão em comunicação com outras que também são transnacionais, transculturais, globais e assim por diante, né? E muitos dos aspectos que a gente vem observando aqui no nosso trabalho em conjunto com os professores é que muitas coisas, muitos desses aspectos, eles são comuns a outras regiões do país, muitas outras, e também do mundo, né? Por exemplo, a questão da dificuldade de se trabalhar com tecnologia por causa de problemas estruturais, tá? Então, a Ilana Snyder, da Austrália, ela comenta no livro chamado The Literacy Wars que muitos dos professores australianos enfrentam com os mesmos problemas, tá? E que muitas vezes também é difícil, existe lá também essa separação, esse distanciamento entre escola e universidade e assim por diante. Ou seja, muitos dos aspectos que nós observamos aqui estão presentes em outros lugares também, do país e do mundo, né? Então, como eu estou falando, nós estamos falando aqui de contextos locais, globais, funcionais, no nosso questionário, a primeira coisa que nós fizemos foi aplicar esse questionário para vários professores, alguns deles depois integraram o projeto. Então, nem todos, ou seja, cerca da metade integrou e alguns foram saindo depois também. Então, nós aplicamos cerca de 30 questionários. E a primeira pergunta era essa. Escreva um pequeno parágrafo sobre a importância de se aprender inglês hoje e sobre o papel do professor no ensino de inglês. Eu trouxe uma das respostas aqui, né? Que é não necessariamente de uma pessoa que integrou o projeto depois. Mas pode ter sido qualquer professor que respondeu o questionário, né? Acho essencial a aprendizagem da língua inglesa no mundo atual, onde se fala de globalização. Não é mesmo? Sabe-se que a língua inglesa ocupa um papel de destaque no cenário mundial, principalmente a partir da globalização, que é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política. Deste modo, a língua inglesa tornou-se um dos meios pelo qual nos permite agir e interagir em um mundo globalizado. Sendo assim, o papel do professor de língua inglesa é preparar cidadãos críticos cada vez mais interessados nos acontecimentos mundiais e preparados para atuarem num contexto sociocultural que está em constante mudança. Então, o que eu gosto nessa fala aí é justamente esse finalzinho. Atuarem num contexto sociocultural que está em constante mudança. Ou seja, não é de agora, mas acho que ultimamente essas mudanças têm sido mais intensas, né? E nós não sabemos exatamente para onde as coisas vão. Não sabemos que mudanças são essas exatamente. Então, elas estão aí e nós deveríamos estar preparados para elas, mesmo sem saber o que são. Então, o professor quando vai para a sala de aula, ele não necessariamente sabe com o que ele está lidando. devido a essa heterogeneidade de que a Valkyrie falou, a Dayana também falou, né? Que está presente, inclusive, na sala de aula. E a gente ouve muito, então, muitas respostas. Depois nós procuramos aprofundar essa pergunta nas entrevistas, já com os professores, membros do projeto. Então, aparece muito essa ideia do inglês como a língua da globalização. O inglês como um instrumento, né? Nós precisamos dominá-lo, o instrumento que nós precisamos dominar para poder se integrar neste mundo globalizado. Mas, a questão que nós queremos trazer aqui, ou seja, chamar a atenção é, por exemplo, como nesse processo a nossa identidade está mudando, como a gente está se relacionando com esse outro, tá? Ou seja, quando nós usamos essa língua do outro, que nós também não sabemos exatamente quem é, nós estamos estudando um pouco desse outro, né? Agora, nós não podemos pensar que este outro é alguém que está lá num país determinado, por fronteiras como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, né? A língua inglesa hoje, ela é falada em muitos outros países, por muitas pessoas que não estão nesses países, inclusive no Brasil. Ou seja, nós não podemos homogeneizar isso, né? Então, quando a gente pensa em por que aprender a língua inglesa e qual o papel do professor, é pensar assim, será então que a língua inglesa só serve para isso, né? Para arrumar um bom emprego, para ir para os Estados Unidos ou para a terra, enfim, para se integrar a essa globalização? E se nós quisermos questionar essa globalização? E se nós quisermos, a partir da internet, interagir com outras pessoas, usando o inglês, não aquele inglês da gramática, mas aquele inglês do bate-papo, né? Então, como que é essa interação com o outro? Esse outro, quem ele é? Ele é um wasp, né? Um white man, um sexo, um person? Ou pode ser uma pessoa negra, pode ser um chinês que mora nos Estados Unidos, ou no Canadá, um indiano? Essa pessoa tem qual orientação sexual? De que classe social ela é? Ou seja, há várias outras heterogeneidades aí por detrás, que a língua não homogeneiza. Então, todas são essas questões que eu estou colocando para vocês também, para a reflexão, né? Então, quando a gente pensa em língua inglesa, talvez seja interessante a gente pensar nesses outros aspectos também. Eu vou terminar com uma espécie de anedota, né? Não é piada, é anedota o que aconteceu de fato. Do nosso grupo, uma professora do nosso grupo, uma vez perguntou, disse, né, na nossa reunião, como é que eu vou ensinar inglês para um aluno que diz para mim que ele só quer ser vaqueiro? Tá? Ou seja, só quer ser vaqueiro, né? O aluno diz assim, eu vou ser vaqueiro mesmo, mas por que eu vou estudar inglês? Bom, eu respondi para ela, por que você não passa para eles Brookpack Mountain? Né? Não é menino. Ou seja, não realmente, eu sei que isso não seria possível nas escolas hoje, né? Mas, para refletir mesmo, que vaqueiro é esse que nós estamos formando? Ou seja, há alguém que vai, alguém que é apenas vaqueiro, um vaqueiro não pode falar inglês, ele não pode pensar também que há outras questões que podem ser discutidas através da língua, como por exemplo, a diferença sexual, a orientação de gênero e assim por diante, tá? Ou seja, aprender a língua não é apenas por causa de uma profissão, há outros aspectos que podem ser discutidos sobre outras culturas e sobre a nossa também, e sobre essas diferenças que estão no nosso meio, né? Então eu acho, como a Valkyria falou, que a língua inglesa é um ótimo local para se fazer isso, né? Obrigado, então. Obrigado.